Pessoal, pra você fazer um estorno de produto aí, unitário, ou vários itens, né? O primeiro passo aqui é você abrir uma venda igual a abnormal, só que você vai vir aqui em função, clica na opção função, coloca os dados do cliente, essa opção função você vai botar aí em estorno, tá? Devolução parcial, tá vendo? Confirma. Primeiro os dados do cliente, depois função, aí você vem aqui e coloca o produto, o código do produto, ó. O valor que foi vendido foi R$ 55,00. Lembrando que você tem que entrar no login devolução, tá? Você vai entender porquê. Aí terminou aqui, ó, finaliza, igual finaliza uma venda normal, lembrando que os dados do cliente tem que estar todos completos, ó, o cliente possui um crédito de R$ 55,00, abater crédito, não, lançar crédito, R$ 55,00, beleza, confirma, olha só que legal, ele vai pedir a chave da outra nota, ó, o CFP tá certo, ó, gravar, ele vai pedir a chave da outra nota. Olha só, vem aqui. Jorge, vamos lá, gera a nota. Este procedimento é um estorno e não cancelada no prazo legal. Para continuar você precisa digitar o ID. Esse ID é o ID da nota antiga, você abre lá a nota antiga, pega a chave, eu já peguei aqui no caso, ó, essa aqui, vou copiar e vou colar aqui, ó, colar. Beleza, dou o OK, ela vai salvar, informar o motivo, vou colocar o motivo, dou o OK, vai validar, agora o transmito, transmitindo, pronto, já foi gerado com sucesso, pessoal, é assim que faz uma nota de devolução.